A Promotoria de Justiça Especializada da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai, da comarca de Cáceres, em parceria com o Juizado Volante Ambiental, o NEMAT e SEMA, iniciou um trabalho de coleta para descobrir qual a causa da contaminação do córrego Peraputanga, um dos mais visitados pela população de Cáceres. O boletim com a informação de que o córrego está com água imprópria para o banho foi divulgado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. De acordo com o Ministério Público, o resultado do boletim gerou grande preocupação, tendo em vista que existem vários balneários instalados no entorno do córrego.